E aí Deixa o like galera Bora Bora deixar o like 10 mil likes Já deixa o like Se inscreve no canal Que você não é inscrito Tá E segue o Thiago lá no canal Qual o nome do Tony? Ip Coringa O canal dele, entendeu? Já vai lá Você vai ver montando Algumas vezes eu estou lá no vídeo dele Algumas vezes eu não estou Por quê? Porque eu não quero Porque eu não quero Fazer live Com ele Não quero fazer coisa pra ele Não quero jogar com ele Aí por isso que algumas vezes não aparece Na gravação dele Ou na live Não sei lá o que Olha o cara aí Deixa eu ver Que que tinha Kit E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha a galera Olha a galera Olha a galera Olha a galera E aí 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 Olha galera, tem cara aqui Tem cara aqui comigo Um tá miado, um tá miadão Macei o outro Eu que matei o outro Olha lá Tá de boda, é na lagoa, galera Oi galera Oi galera Oi galera Oi galera Que você quer mais um vídeo assim Já deixa o like Se inscreve aqui no canal Que você já gostou Já deixa o like Se inscreve que você não gostou Se inscreve no canal Tá aí Tchau